Uma faísca pode desencadear uma catástrofe com perdas inimagináveis. Os incêndios florestais vêm ocorrendo frequentemente em áreas secas por conta do tempo, em alguns locais do mundo. Neste vídeo, vamos conhecer os maiores incêndios já registrados, mas de forma diferente. Para ter noção do que muitos jornais falam, campos de futebol queimados. Será representado em hectares e quantidade de campos de tamanho fixos. Prepare-se para essa jornada impactante. Tenha em mente que todos os incêndios deixam rastros de destruição e vítimas fatais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL